Mano, os caras são psicopatas, velho. Vocês não estão entendendo. Eles são psicopatas, pô. A gente tem essa imagem, né, de coreano. Ah, coreano fofinho, bonitinho. Good guy, ó. Aqui, ó, que é. Deve ser sim. Eles são assim no Brasil, porque eles não conhecem ninguém, né? Daí eles são tímidos. Mas aqui no país deles... Para. Aqui eles se soltam. E eles mostram quem eles realmente são. Mano, a Ary tá muito roubada. Eu tenho Ary. Melhorar. Ui! 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 Caralho, eu dei uns... Quantos ataques eu dei no Nautilu? 50? O que mais? Alguma vez... Boa Estão exatamente onde eu queria E o Diver is on? Amassado Aí se pega essa âncora hein No meio do dash Vai ser cinema Ah O cara vai logo pro Aurelion Um aliado foi eliminado Acerta disso? Alguma vez ele disse mentira? Ah Observe atentamente Ah 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 Ele não vai não é, mano? Ué Mas que trapaceiro você é. Tem como parar de jogar LOL pra ter uma rotina saudável? O cara se matou. Eu vou, hein? Eu vou, eu vou, eu vou. Trapidou a Aurelius. A gente pega ele aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Nice Caralho, esse viegão do meu time hoje, hein, mano O viego aqui, mano Os caras jogam muito de viego aqui, mano, papo reto Tipo, muito mesmo No Brasil, o boneco é considerado fraco, né Tipo, ruim Aqui, mano, os caras são muito bons com o boneco Valeu, Raul É inevitável, né Não tem jeito Não Não Neutralizado Cara, a gente não pegou todas as vargas de larvas, velho Agora não tem mais 50 vargas de larvas É uma só Pegou 5 Tem que pegar 6 pra ter 2 ou 3 Acho que a larva é roubada Tá, cara, vai Olha, ele flechou Que? What the fuck? Meu E? Pior que a Aurélion tá roubada não, mano, esse boneco Só que a Aurélion acha que o cara tem que ter Mano, o cara tem que ser muito bem, velho Pra pegar a Aurélion, se pá O cara tem que ser tipo o Cammy, não? O boneco é, mano Ele é meio difícil, ele é muito roubado, mano Mas você explorar full boneco, mano Full, full Dying phase In fight A Aurélion do Cammy é pica Tudo isso não passa de uma ilusão Mano, eu peguei a Aurélion, velho Só look brasileiro Eu tomei uma Kiana na boca, velho Ai, fiquei muito triste, velho Aqui de ver, você não sabe Você não sai, né? Sabe Cara, eu vou olhar o LeBlanc, velho Eu amasso muito os Nubus, velho De LeBlanc Meu LeBlanc é nível Faker, velho Não? 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 Na hora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? FF por favor O que é isso? 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 O que é isso?